Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Marcos, capítulo 8, versículo 36. De que serve ao homem conquistar o mundo inteiro, se perder a alma? O Sr. Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata, feito pelo vereador Tiago Roberto Maia de Souza, está em discussão. Em votação, Srs. Vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. O Sr. Secretário irá proceder à leitura das matérias constantes do expediente. O ofício executivo. Encaminhando em regime de urgência o projeto de lei que dispõe sobre a participação em campanha de valorização do comércio local Aguaí, Vivo Aqui, Compra Aqui. A realização de parceria com a CIA e da outras providências. O Sr. Prefeito pede urgência na aprovação deste projeto de lei. Srs. Vereadores que forem favoráveis ao pedido de urgência, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Encaminho o referido projeto às comissões competentes e à ordem do dia da próxima sessão. Ofício executivo. Incaminhando o relatório das premissas e memória de cálculo das receitas para o exercício de 2012. Coloco o referido ofício à disposição dos Srs. Vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício executivo. Respondendo ao requerimento número 99 de 2011, de autoria do vereador Adalberto Fassina, que solicitou a complementação e informações do requerimento número 78 de 2011, referente à aquisição de medicamentos manipulados pela Prefeitura Municipal de Aguaí. Coloco o referido ofício à disposição dos Srs. Vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício executivo. Respondendo ao requerimento número 100 de 2011, de autoria do vereador Adalberto Fassina, que solicitou a complementação de informações ao requerimento número 91 de 2011, que solicitou informações sobre ressarcimento do INSS. Coloco o referido ofício à disposição dos Srs. Vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício executivo. Respondendo ao requerimento número 101, de 2011, de autoria do vereador Adalberto Fassina, que solicitou cópia completa do processo licitatório da empresa Constubras, Construtora Limitada. Coloco o referido ofício à disposição dos Srs. Vereadores na Secretaria da Câmara. Convite diretora do Departamento Municipal de Educação para o hasteamento da bandeira e desfile cívico, dia 7 do 9, às 8 horas, em frente ao Ginásio de Esporte Domingos Martucci. Coloco o referido convite à disposição dos Srs. Vereadores na Secretaria da Câmara. Convite, Colégio Integral, para a 13ª edição da Feira de Ideias do Colégio Integral, dias 8 e 9 de setembro. Coloco o referido convite à disposição dos Srs. Vereadores na Secretaria da Câmara. Pareceres das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação ao Projeto de Lei nº 81 de 2011, que dispõe sobre a proibição e comercialização e de uso de serol ou de qualquer material cortante em linhas ou fios usados para empinar pipa e da outras providências. Anuncio o referido projeto de lei para a ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar nº 97 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira e demais vereadores, pelo falecimento da Sra. Hermantina Oliveira Ribeiro. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos nº 98 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milianês e demais vereadores, a Sra. Maria Cristina Ramos Braga, pela organização do primeiro encontro de confraternização dos funcionários públicos e aposentados da Prefeitura Municipal. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos nº 99 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milianês e demais vereadores, ao Coral Municipal de Aguaí, pela apresentação do encontro regional de Canto Coral em Aguaí. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos nº 100 de 2011. Luiz Antônio Milianês e demais vereadores, a Associação Musical Cantigas e Modernas da cidade de Santa Cruz das Palmeiras, pela apresentação do encontro regional Canto Coral em Aguaí. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos nº 101 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milianês e demais vereadores, ao Coral Santa Tereza, da cidade de Mugiguaçu, pela apresentação do encontro regional de Canto Coral em Aguaí. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos nº 102 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milianês e demais vereadores, ao Coral Nonaguela, da cidade de Poços de Caldas, pela apresentação do encontro regional de Canto Coral em Aguaí. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento nº 105 de 2011. Vereador Alberto Facino e outros. Solicitando complementação, a resposta do requerimento nº 74 de 2011. O referido requerimento estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento nº 106 de 2011. Solicitando complementação, a resposta do requerimento nº 97 de 2011. O referido requerimento estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação nº 628 de 2011. Vereador José Lázio Ferreira de Oliveira. Melhorias na sinalização de limite de altura dos viadutos Esmeralda Ângelo Bias e Miguel Biaso. Indicação nº 629 de 2011. Vereador José Lázio Ferreira de Oliveira. Construção de um redutor de velocidade na rua Henrique Alves dos Santos Barbosas. Proximidades do nº 135 no bairro Siriri. Indicação nº 630 de 2011. Vereador José Lázio Ferreira de Oliveira. Entera indicação que solicitou a concessão de cestas básicas aos funcionários públicos municipais. Indicação nº 631 de 2011. Vereador José Lázio Ferreira de Oliveira. Entera indicação que solicitou a colocação de bancos nos canteios em frente à Prefeitura e Câmara Municipal. Indicação nº 632 de 2011. Vereador José Lázio Ferreira de Oliveira. Entera indicação que solicitou estudos visando a elaboração e posterior envio para a apreciação dessa Casa de Leis de projeto de lei dispondo sobre adequação de coleta seletiva de lixo e reciclagem no município de Aguaí de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Indicação nº 633 de 2011. Vereador José Lázio Ferreira de Oliveira. Entera indicação que solicitou a construção de postos artesianos no Celtra e no Estádio Municipal Dr. Leonardo Guaranha. Indicação nº 634 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Iluminação em todas as quadras esportivas do município. Indicação nº 635 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Estudos visando a realização de cursos profissionalizantes aos finais de semana. Indicação nº 636 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Solicita melhorias diversas no Complexo Esportivo do bairro Cidade Nova. Indicação nº 637 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Limpeza de terreno da Prefeitura. Localizado no bairro Jardim Aeroporto. e estudos visando a construção de área de lazer ou praça no local. Indicação nº 638 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Reitero a indicação que solicitou a celebração de convênio com instituições de ensino visando estágios de estudantes da Guaiano na Administração Pública Municipal. Indicação nº 639 de 2011. Vereador Cezinha. Vistoria e manutenção de todos os preigraudes da cidade. Indicação nº 640 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes. Colocação de lixeiras ou caçamba para depósito de lixo na rua. Wilson Barbosa Braga. Proximidade do nº 800. Indicação nº 641 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes. Limpeza da estrada municipal que dá acesso ao sítio do Cantinho, Bocaina e outros. Indicação nº 642 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes. Providências com relação à abertura de buraco na estrada municipal que dá acesso ao Engenheiro Mendes, Bocaina e Cantinho. Indicação nº 643 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes. Reparos na pavimentação da estrada do Cantinho e Bocaina. Indicação nº 644 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes. Providências visando o desestoramento da represa que abastece a cidade e Parque Interlagos. Indicação nº 645 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes. Reintere a indicação que solicitou a criação do programa que dispõe sobre incentivo ao uso de equipamentos alternativos para o tratamento de efluentes em áreas rurais. Indicação nº 646 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes. Reintere a indicação que solicitou a elaboração de projeto de lei que dispõe sobre a coleta seletiva nas escolas municipais e institui o programa contínuo para o recolhimento de reciclados. Indicação nº 647 de 2011. Vereador Cezinha. Reintere a indicação que solicitou melhorias na quadra de futebol da Vila Bom Gosto. Indicação nº 648 de 2011. Vereador Cezinha. Reintere a indicação que solicitou melhorias na quadra de futebol localizada no bairro Montevidéu. Indicação nº 649 de 2011. Vereador Luiz Carlos Landiva. Providências com relação ao escoamento de água em toda a extensão da Avenida Presidente Castelo Branco. Indicação nº 650 de 2011. Luiz Carlos Landiva. Estudos visando a construção de um novo terminal rodoviário. Indicação nº 651 de 2011. Vereador Luiz Carlos Landiva. Reforma ou substituição das placas que indicam os nomes das ruas de nosso município, principalmente nos bairros periféricos. Indicação nº 652 de 2011. Vereador Adalberto Fascina. Estudos visando encaminhar projeto de lei que dispõe sobre a realização da festa da laranja em Aguaí, conforme anteprojeto em anexo. Antes de eu passar a palavra para os vereadores sobre o expediente, eu gostaria de ler um relatório no qual a presidente do Fundo Social de Aguaí mandou e me pediu que lesse na íntegra. Relatório da campanha do agasalho do ano de 2011 do Fundo Social de Solidariedade de Aguaí. Apresado Zedis, o Fundo Social de Solidariedade, na pessoa de sua presidente, vem por meio desta apresentar informações detalhadas aos senhores sobre a campanha do agasalho de 2011. O motivo deste relatório se deve ao equivocado comentário do nobre vereador Adalberto Fascina na última sessão desta respeitada Casa de Leis. A campanha do agasalho deste ano realizou um grande trabalho de campo com a visita pessoal da primeira-dama e todas as empresas do município solicitando doações. Foram arrecadados 255 cobertores, dos quais 245 foram entregues a famílias em situações de vulnerabilidade e 10 deles foram transformados em edredons para bebês pelas alunas do curso de corte e costura mantido pelo Fundo Social de Solidariedade. Quando já estava encerrada a campanha, em tempo de calor, recebemos uma doação de 100 cobertores do Fundo Social do Estado. Diante disso, decidimos separar alguns para as oficinas de costura e armazenar outros para situações emergenciais que possam ocorrer no município. Vale ressaltar que jamais foi negada a doação de um cobertor sequer a qualquer cidadão necessitado que venha nos procurar. Quanto às cestas básicas, são montadas por voluntárias a partir da arrecadação de alimentos em alguns eventos do município e, posteriormente, entregues a famílias menos favorecidas previamente selecionadas pelas assistentes sociais. Aproveitamos para convidar os nobres vereadores a nos visitar no Departamento de Promoção Social e conhecer o nosso trabalho, bem como as nossas oficinas de corte e costura e de cabeleireiro que estão em pleno funcionamento no CRAS. O que não podemos aceitar são comentários infundados de cunho político que desrespeitam todo o trabalho realizado pelo Fundo Social de Solidariedade de forma voluntária. Certos da compreensão do exposto e sempre à disposição dos senhores, agradeço atenciosamente Irani Magulada de Souza, presidente do Fundo Social do município de Aguaí. Eu vou passar a palavra para os vereadores que queiram fazer comentários com relação ao assunto do expediente. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Adalberto Facina. Boa noite a todos, presidente, vereadores, senhores e senhoras. Eu fiquei contente com a resposta da primeira dama. É assim que devem ser respondidos os nossos requerimentos, esclarecendo devidamente. falta apenas esclarecer porque Aguaí perdeu 80 vagas para a renda cidadão. Isso aí também deve ter uma explicação plausível e eu agradeço a explicação da primeira dama que me satisfez. Muito obrigado. eu quero dizer uma coisa aqui a respeito do requerimento, respostas aos meus requerimentos, está certo? Então, com relação ao requerimento número 99, em que eu perguntei se para comprar remédios manipulados, a prefeitura tinha feito alguma licitação. Para variar, a prefeitura se nega a responder os nossos requerimentos e não forneceu cópia da licitação, nem respondeu se foi feita alguma licitação. Só informa que foi, está certo, foi a firma, a única farmácia de Aguaí que vendeu remédio para Aguaí, vendeu durante o ano de 2010 95.863. Quer dizer, que se não houve licitação, isso aí é uma é uma é um descumprimento à lei 8666, está certo, que fala a respeito que você não pode ficar acumulando compras durante o ano no mesmo lugar dos mesmos produtos. Você não pode passar de uma quantia, a não ser que haja licitação, mas o requerimento, a resposta ao requerimento diz que a licitação se foi feita está à minha disposição lá. E outros requerimentos também são respondidos da mesma maneira. Eu perguntei a respeito de uma firma que está fazendo um trabalho de ressarcimento de rendas ao município, está certo? E essa firma é uma firma do Nordeste que eu estou sabendo participou somente uma firma para fazer esse serviço e essa firma ganhou a suposta licitação a qual eu não tenho acesso e essa firma já recebeu da prefeitura uma quantia de 225 mil reais pelos serviços prestados. Não custa nada a gente ficar sabendo como foi feita a contratação dessa firma que se diz especializada. E mais uma vez o setor de compras diz que o processo licitatório está lá na prefeitura à nossa disposição e se recusa a mandar tal processo. Tem outro requerimento aqui também que eu queria o processo licitatório da Construbras também não mandou. Então vejam só a gente aqui pede alguns documentos que a gente julga importantes está certo mesmo porque essa casa é testemunha que alguns processos licitatórios nós acusamos algumas falhas graves como por exemplo firmas que participaram de processos licitatórios e essas firmas nem existem. Firmas que retiraram o edital mas nem existem. Em todo caso nós vamos pensar o que nós vamos fazer talvez eu tire um dia para ir à prefeitura sentar lá e ler esses processos licitatórios. Só que se eu quiser uma cópia não sei se vai ser fornecida para mim está certo porque é um documento que tem que ser público enfim eu quero que essa casa tome conhecimento de que os nossos requerimentos não estão sendo respondidos adequadamente eu entrei com mais dois requerimentos na noite de hoje e em que eu peço o seguinte vocês lembram que eu pedi cópias de folha de pagamento do mês de agosto setembro outubro novembro de dezembro 2009 essas folhas foram negadas a mim e o senhor presidente pediu que eu reiterasse esse pedido então estou novamente reiterando esse pedido já que é perfeitamente lícito e legal fornecimento de cópias de folha de pagamento mesmo porque é utilizado o recurso público e esses recursos públicos tem que ser de conhecimento de toda a população e outro requerimento que eu entrei a respeito da compra de óleo óleo filtro e óleo para não é óleo combustível óleo lubrificantes que a prefeitura não fez processo licitatório e o requerimento anterior disse que tinha feito algumas eventuais compras até a próxima licitação continua comprando óleo lubrificante nos postos de Aguaí não sabemos que preço e sem processo licitatório então são coisas que a gente tem o direito de saber mas nós não estamos conseguindo ter acesso a essas informações eu sinto lamento porque aqui nós estamos fazendo a nossa parte e a administração não faz a dela eu também agora fiz uma indicação a exemplo do que existe em alguns municípios que fazem eventos tipo festas e as rendas são revertidas as entidades filantrópicas a exemplo de Barretos que faz aquela mega festa do peão e a renda vai quase toda para o hospital do câncer de Barretos que é um hospital de referência nacional então eu estou aqui pedindo que o senhor prefeito institui em nosso município uma festa da laranja parece que já foi aventada essa possibilidade para a renda ser convertida as entidades filantrópicas que necessitam no nosso município está certo é só isso que eu tinha que falar mais algum vereador vou pedir ao vice-presidente da mesa vereador Pedro Bias Filho que assuma a presidência para que eu possa fazer o uso da palavra com a palavra a vereadora Maulinho boa noite vereadores senhoras e senhores presentes ouvintes da internet eu vou fazer um comentário sobre esse relatório apresentado pela primeira dama presidente do fundo social de solidariedade porque politicamente falando ela não está aqui para se defender mas tem alguém aqui que pode defender eu acho eu acho meio complicado quando se usa a palavra nessa casa de leis e se acusa ou cobra algumas coisas sem ter conhecimento é realmente muito injusto um trabalho que é feito de forma voluntária o fundo social de solidariedade do município é integrado por algumas voluntárias pela Irani pela Liliane pela Terezinha Monteagudo pela dona Marta pela Sandra pela Viviane Zanardo que também contribui na medida do possível e é muito desagradável alguém fazer um comentário de cunho político por politicagem por perseguição de forma a querer manchar um trabalho digno que vem sendo feito por pessoas que estão imbuídas estão a fim de ajudar a classe menos favorecida dessa cidade eu quero aqui como vereador lamentar para a primeira dama o comentário infeliz e desagradável que foi feito nessa casa de leis está aqui a explicação de tudo que foi conseguido através do Fundo Social de Solidariedade de forma voluntária ou seja a politicagem chega ao extremo de se cobrar até as pessoas que trabalham voluntariamente para ajudar as pessoas nesse município é um absurdo é um absurdo eu como vereador fico muito triste em saber que estão misturando a sintonia das estações aqui dentro dessa casa o Fundo Social de Solidariedade é separado da promoção social o colega comentou que falta a primeira dama confirmar não falta a primeira dama confirmar nada a primeira dama é a presidente do Fundo Social de Solidariedade aliás quero parabenizá-la pelo brilhante trabalho que vem sendo feito no município e pedir para ela que não desanime com essas críticas infundadas com essas críticas infelizes com essa politicagem que existe aqui de determinados vereadores não desanime continue fazendo esse belo trabalho que você faz com afinco porque as pessoas que estão sendo ajudadas por você que te conhecem sabem que essa conversa que saiu aqui é uma conversa completamente distorcida esse questionamento que o vereador falou que ela tem que responder ela não tem que responder nada quem tem que responder é o departamento da promoção social aliás o departamento da promoção social passou por uma alteração a nova secretária da promoção social a nova diretora é a Viviane Zanardo no qual quero aqui parabenizá-la desejá-la todo sucesso boa sorte nessa empreitada pela frente e a resposta com relação a esse questionamento com certeza vai vir mas para finalizar eu sinto muito pelo infeliz comentário as pessoas começam a misturar as coisas aqui nessa casa de leis a perseguição política existe a politicagem existe ela está explícita nessa casa de leis mas a ponto a ponto de criticarem e cobrarem pessoas que trabalhem voluntariamente para ajudar a população é extrapolar todos os limites possíveis eu sinto muito primeira dama peço desculpa aqui como presidente dessa casa de leis uma vez que o vereador não teve a humildade suficiente de pedir desculpas né ele responde pelos seus atos pelas suas atitudes né eu sinto muito boa noite voltando a palavra o presidente amauri eu vou suspender a sessão por alguns minutos para que a gente possa dar início na pauta da ordem do dia a sessão E aí 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 Nenhum vereador? Nada mais havendo a ser tratado e sob a proteção de Deus, eu agradeço a presença de todos, encerro a presente sessão e convoco-os para a próxima sessão.